Fala galera, eu sou o Lucas. E eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. O Facebook precisa parar. Oxi. Oxente. Menina, a gente vai gravar o Oxi hoje. Ah, ah, eu vou ter que abaixar porque hoje é uma grita. A gente já viu esse vídeo? A gente já viu! Pessoal, houve um errinho aqui. Houve um equívoco. Houve um equívoco. Por quê? Porque meu irmão, maravilhoso, ele selecionou um vídeo que a gente já havia assistido. Então a gente aproveitou para continuar com o Luba. Reportagens que deram errado. Oxi95, era um vídeo que eu queria gravar. E eu queria dar um grande salve para a Anne, que recomendou esse vídeo que ela está pedindo um tempinho já no Instagram. Então está aqui o vídeo e vambora. Eiho, let's go! Olá, sejam bem-vindos a mais um... O Ser Humano na Internet. Onde avaliamos as publicações mais bizarras, estranhas e constrangedoras de animais, plantas e seres humanos deste planeta. Bizarro. Como vocês estão? Tudo bem? Vocês estão se cuidando? Vocês estão ficando em casa? Vocês estão lavando as mãos? Show de bola! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo genérico do Oxi. Só para deixar você um pouquinho mais rá-rá nesse início de semana. Uau! Espera aí. O que foi? O que foi? O mofo acilão, mané. O que? O que foi? Nada, 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 nada. O que eu chamo ele de bonito? Nada, nada. O cara é lindo, pô. O cara é lindo. Mas ele é um deuso. Um deuso grego, egípcio. Pegava demais. É isso. Por quê? Preconceito? Não! Não! Uau! Aí vocês vão nos memes e inverte os papéis. Né? Desculpa, desculpa. Hoje estaremos dando olhadas no Twitter. Errei portagens, que são reportagens que deram errado. Errei portagens que deram errado, ok? Porque existe alguma coisa, principalmente reportagens ao vivo, ok? Existe alguma qualidade que deixa os repórteres completamente perdidos na vida e questionando todas as suas decisões passadas? Quando algum erro acontece ao vivo, você acha que você vai, haha, hoje? Então já deixa o joinha, na roda a vinheta. Obrigado. Oxi! Nossa! Ok, vamos ao primeiro link aqui, meu Deus do céu. O Orochi, o Felipe Neto, o Oro... O que que tá acontecendo no Twitter hoje? Anyway, vamos lá. É doido, é? Ai, meu Deus do céu! Olha só! Pra quê? Agora me indige... Ai, filha da mãe! É pra quê essa velocidade, filha do mãe? Caraca, ela tá ao vivo, velho. Encheu de água a minha... Alguém me explica se isso aqui é seguro, o fio assim na água? Provavelmente é seguro, mas me dá agonia. Desculpa, Matheus, só agora eu decidi colocar em full screen. Esqueci que isso existia. Ai, ai. Boomer, certo? Ok, boomer. Pô, encheu de água a minha bota. Minha filha de uma... Eu tô muito aliviado que ela falou bota. Olha só o que ele faz! Lá vem água! Pô, titanga! Égua da sacanagem, olha. Égua! Reclama com o chefe do jornal, sim. Gente, mas... Você tá cobrindo uma enchente? Pra que essa agressividade toda? É. Você tá numa enchente, é pra se molhar. Exato. E daí, então? É, meu rei, eu não quero mais ficar quente! Exatamente, corre, mulher! Recorde por que você colocou essa repórter ali. Você é uma piscina de doença, ok? Uma piscina de doença. Jesus! Ok, vamos na próxima. Jesus! Ah, esses ao vivo. Esses ao vivo. Esses ao vivo é tudo. Do hábito de ficar usando álcool em gel toda hora, a gente pode substituir, sim, pelo hábito de lavar as mãos. Volto com você, manda-me. Não, 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 não. Você não pode substituir o álcool em gel por lavar as mãos, ok? Álcool em gel você usa quando você não tem acesso à pia, ok? O que essa mulher tá falando? O que a gente deve fazer é lavar a água com mão e sabão por 15 segundos. Tô reiterando. Lavar água? Lavar água com mão e sabão. Caraca! Água com mão e sabão por 15 segundos. Tô reiterando, lembrando. E se não der, aí sim, usa o álcool. Yes! Ela falou tudo errado, ela se complicou. A gente tem que lavar a água com sabão. Ela disse isso, ela falou isso. O que a gente deve fazer é lavar a água com mão e sabão. Vamos lavar a água com mão e sabão. E se não tiver, a gente usa o álcool em gel. Muito bem. Ou seja, a água é suja, nossa mão é limpa e nós limpamos a água. Exato. Lavou a sua água com a mão hoje? Eu espero que sim. Cara, existe, eu não sei, existe ao vivo, ok? Não é ao vivo, tipo assim, tipo eu descoladíssimo na Twitch, por exemplo. Mas ao vivo de reportagem, parece que o mundo acabou quando acontece alguma coisa. Eu sei que eu tô insistindo nisso e a gente não viu isso ainda, mas vai ter. Ok, eu tenho certeza. Esse daqui é um clássico. De 40 anos, você lembra... Ah, esse já vi, né? Mas de 40 anos, você lembra que esse rio ninguém conseguia atravessar. E hoje, qualquer um atravessa caminhando. Ai, meu Deus. Mas você, menino, você adolescente, não vai fazer isso não, que é perigoso ainda. Ué? Só pra quem é experiente, que nem o repórter polícia. Ué, mas se qualquer um pode atravessar... É! Polícia. Ué? Vou mostrar pra vocês como... Não mostra. Aqui o caba atravessa de pé. Em pé caminhando. Não mostra. Vou rolar. Lá vai, olha. Não mostra. Aqui, olha, observa. Como é que a gente... Olha aqui. Não mostra. Olha a fundura do rio. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. A correnteza tá meio forte lá atrás. O repórter polícia quer descer. Lá vai, repórter polícia. Tá descendo. Olha. Eu ouvi uma risada. Eu ouvi uma risada. Olha. Eu ouvi... A câmera. A câmera. A câmera. Aí, repórter polícia, tá tudo gravado. De uma risada. Eita, boca quente. Ele tem que soltar o microfone. Ou não, deve ser caro. Eita, fundo é muito. Ah, ainda folha aqui. A minha rua. Sotaques deixam qualquer coisa melhor. Sim. É disso que eu tô falando. O cara tem que agir. Ele acha que tem que agir como se estivesse tudo dando certo. E nada tá dando de errado aqui. Eu tô sendo levantado pela correnteza. Não, não. Ó. Ó a fundura. Ó a fundura. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Ó a fundura. Esse gesto ficou meio estranho, né? Era o microfone, ok. Por que que eu faço as coisas? Ei, com licença. Você acha que a falta d'água tem atrapalhado muito a sua vida? Pra mim, tanto faz. Como assim? Por que que tanto faz? Porque eu quase não fico em casa e por isso eu gasto pouca água. E você, o que que você acha? Eu não me importo muito com isso, não. Porque eu até prefiro tomar um suco. Jesus. Essa reportagem foi real. Ele vai fazer o suco com o quê? O que? Por acaso, você mija no copo, bota o pozinho pra fazer suco? Não, que horror. Ué! Não é assim imaginar um negócio desse. Beleza, beleza. Muito bom. Ai, ai. As pessoas não tomam no banho, não? Eu acho que, tipo assim, quando eu falo água, elas estavam passando suficientes em consumir, tá ligado? Acho que eles não pensaram no... Maluco, a água está em... Porque a água serve pra tudo. A água serve pra muitas coisas, não é só pra beber, não. Beleza, beleza. Beleza. Ai, ai. Ok, vamos pro próximo. Moradores reclamam de horário de funcionamento do posto Elizabeth Pita, ok? E aí, senhora, o que foi que disseram aqui? Eu vim pegar as camisinhas aqui. Aí vi só duas horas na tarde as camisinhas pra dar uma furada. Eu não entendi muito bem. Nesse momento ela tá pensando, até a coroa fura e eu não. Como é que é? Como é que é? Só duas horas na tarde as camisinhas pra dar uma furada. Ah, as camisinhas para dar uma furada. Eu entendi. Agora eu entendi. Peraí, Matheus, eu preciso arrumar um negócio que tá me deixando agoniado aqui no meu outro monitor. Ele não tá muito bem alinhado. Aí, peraí, eu sei que não tem absolutamente nada a ver com o vídeo, não é mais pra baixo mesmo. É tipo aqui assim, ó, eu acho. Vamos ver se foi certo, foi excelente. Muito obrigado. Onde é que a gente tava? Ah, camisinhas furadas. Camisinhas furadas, não. Camisinha para dar uma furada. Exato. Ok, esse é sobre o... Coringão também. Vamos lá. Carles, 19. Novas medidas em Salvador. Cinemas, academias e escolas vão fechar. Não pode falar? Não podia falar? Não podia falar. Realmente não podia falar. Que isso? Por isso que era tudo coronga ou coisa do tipo, entendeu? Não. As portas por 15 dias, ok? No Jornal da Manhã, vamos lá. 7 horas e 17 município e 17 minutos pra você que tá chegando. Imagina a primeira coisa que você tem que fazer no seu dia, ok? É aquilo ali que vai definir o resto do seu dia. Você quer começar com o pé direito e aí você erra. A primeira frase que você tem que dizer no Jornal. 7 horas e 17 município... Vocês viram essa olhada... O maluco tá cansado, porra, tô com... E dá uma... Oi. A hora que ele percebe que errou, ele... Hum... Essa é a face da decepção. Ele tá lembrando de todas as vezes que o pai dele disse que você não é bom o suficiente. Caraca! Porque ser repórter, isso não dá dinheiro, meu filho. Ele tá lembrando disso tudo nesse exato, exato momento. Moço, você tem o meu respeito, ok? Não deixe horários e municípios que dizerem o contrário. Não sei mais o que eu tô falando. Olha, eu recebi e agradeço. Estou muito feliz. Um belíssimo e-mail que recebido. Thomas Turbando Pinto. Ah, não. Caraca, ele ainda falou pinto. Não, e ele falou com vontade, velho. Belíssimo e-mail que recebido. Thomas Turbando Pinto. Ah, não. Pinto. Pinto. Quem mandou essa carta é um troll de qualidade. Parabéns, parabéns. Olha, eu recebi e agradeço. Estou muito feliz. Com um belíssimo e-mail que recebi do Thomas Turbando Pinto. Quero parabenizar pela programação da TV Mocinho. Principalmente o programa Bote a Boca no Trombone. Meu nome é Thomas. Gostaria que falassem de mim no ar. Adoro o programa que o Bolinha apresenta. Muito obrigado, Thomas. Thomas Turbando Pinto. Não, não. Ele falou muito bem. Faltou ele dizer que a irmã dele também adora o programa. A Deide Costas. Ai, velho. Desculpa, eu tenho 11 anos. E não me arrependo de nada. Deu pra aprender bastante coisa durante o curso? Sim. E tem, por exemplo. Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Oh, no, 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 no. Deu pra aprender bastante coisa durante o curso? Sim. E tem, por exemplo. Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Oh, não, não. Proende! Calma, calma embaixo. Pera, as drogas é a solução. As lombadas mais sinalização também com placas e a pista TV. Peraí, peraí, peraí. Val, Valmir! Valmir. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O maluco tem um nome, a Brasília é iradíssimo, que é o Valmir. E depois mete um Birkaur, Birkaur. O coordenador da cidade é o segundo principal, rapaz. Ah, mas ele tem... Ah, não, não sei o que era não. Dados, alerta na pista, onde que anunciava velocidade e tudo. E antes isso não tinha. Então, ainda hoje tem... Aqui com essas lombadas, às vezes acontece de alguma coisa... Excesso de velocidade e tudo mais em questão dos acidentes. Mas o importante é que elas estão bem sinalizadas, como podemos ver. Ah, vou. A espiação daquele carro lá. Coxa, isso... E antes isso não tinha. Olha só, velho. Então, ainda hoje... Coxa, isso... Será que era amigo dele? Porque dá pra ouvir um... Vocês ouviram também? Viu? É, eu quero agradecer aos telespectadores que estão acessando o chat do Portal Amazônia e o Twitter do Amazônia TV. A Paula no... Paula no... Ela pergunta... Uau! Why? Meu Deus do céu! Eu não tenho maturidade e não me arrependo de nada. A Paula no... Paula no... Ela pergunta... Que isso, gente? Ela não tá percebendo. Pergunta... Há algum fator que aumente o risco da mulher desenvolver câncer de colo de útero? O nome é zoeiro e a pergunta é séria. Eu acho que ela percebeu logo depois que ela falou. Dá pra ver na expressão dela. A Paula no... A Paula no... Ela pergunta... Ela levanta a sobrancelhazinha... Opa! Inclusive, esses dias eu vi uma lista... Nomes de duplo sentido. Eu pesquisei essa lista porque eu cansei de cair nessas brincadeirinhas enquanto eu estou ao vivo. Ok? Inclusive, tweet.tv barra LubaTV de segunda a sexta. Desculpa, terça a sábado. Comecei nas 7 horas da noite até 1 da manhã. Aham! Aqui, ó. Alambida no Rego, Alambrado, Anaconda, Amanda Botelho Pinto é o meu favorito. Ok, eu não me arrependo de nada. Caio Rolando da Rocha. Aqui, já sinto leite aqui no Rego. Esse é o vencedor, ok? Meu Deus! Já sinto leite aqui no Rego. Se você estiver assistindo esse hoje... Muito obrigado. Que linguiça! Ah, porque a linguiça é antigasso, velho! Pô, a gente não podia ter uma colega na escola com o nome de Kelly, velho! Ou então Verônica. Tinha uma piada de Verônica, minha, na eletrônica. Ah, nossa! Mas aí é piada, não é nome de duplo sentido, pô. Ai, meu Deus do céu. Tinha uma piada! Pô, eu não tenho outro nome! O Cristão! Eu não tenho maturidade! Eu não tenho maturidade! Por quê, velho? Leviadão! Lincar do pé! Meu pilão! Me arregaça! Não tenho maturidade! Meu Deus, eu não tenho maturidade, gente. Meu pilão! Marcosinho de Oliveira! Para, para! Não, para! Eu vou... Oscar... Oxi! Ah, difícil! Ah, Oxi, caralho! Só que contou o Gaglio... É, Patrícia de Paula... Pfff... Paula... Pô, é que... Tiago Zad... Te comeria... Te comeria um membro do Discord! Pera... 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 Ai, para, para! O que é que eu tô... Pera... A lista é grande, eu não vou ler todos. Procurem vocês a própria lista de vocês, ok? Essa é a minha. Eu não me arrependo de nada. Antes de eu clicar, eu já sei o que vai acontecer. E eu vou rir. Ah, ele de novo, velho. É ele de novo? Eu mandar abraço para o meu amigo Magno e o careca lá... Ah, afundou, afundou. Vai entrar água. Os caiaqueiros... Tá quase entrando água aqui, ó. Tá quase entrando água aqui, ó. Tem que ter outra pessoa aqui para balancear o negócio. Também sou o caiaqueiro. Era para ele estar sentado aqui. O meu caiaque é duro e é seguro. Eu quero aqui fazer uma pocha para vocês. Para vocês... O maluco tá com uma pá de pedreiro. Pedreiro estendida com o remo? Calma aí. Depois dos membros eu não tô bem junto. Nossa, calma aí. Mano, se liga. Isso é uma pá de pedreiro estendida. Olha. Duro. Eu quero aqui fazer uma pocha para vocês. Belo reino. Para vocês indo descer no rio e... Por que ele tá usando uma pá, chate? Praço. Ah, galera. Ixi, menino. O caiaque afundou. O caiaque afundou. Atenção, os caiaqueiros. Não vou mais, não. O caiaque aqui afundou, viu? Pessoal de colina, eita. Tá aí, é o repórter polícia do caiaque virado. Para os meus amigos caiaqueiros. Esqueci até o nome, porque eu tô sem fogo. Lá de colina o Maranhão. Ai, ai. Ele termina com joinha. Repórter polícia. Essa é uma história genial. Ele se sujeita a um negócio desse, né? Ele é genial. Repórter polícia. Repórter polícia, você tem o meu respeito. Repórter polícia. Só eu tô surpreso com a qualidade desse microfone que ele tá usando. É muito bom. Melhor que o meu. Eu quero um desse. O que você acha que... O que você acha que a equipe precisa... Fazer, assim, pro time... Muito obrigado. Muito obrigado. A gente viu isso, acho que no Felco ou no Fáudio Tua. Não sei. Nossa, ele saiu decepcionado por ele mesmo. Excelente entrevista. O senhor veio fazer o quê? Eu vou dar uma cagada agora. Eu tô procurando espaço pra cagar, que tem gente ali e tudo, aí eu vou dar uma cagada aqui no Manga. Pô, ele vai dar uma cagada no Manga, né? Vai dar uma cagada no Manga, eu acho que ele deixou isso bem claro. Beleza. Mano criado na roça. Pô, tá nem acostumado com essas paradas, eu vou cagar ali, pô. Pra ele é, pô, não vai cagar. No veículo mesmo não foi mexido em nada, porém, deixaram uma camiseta cinza que foi usada pra tampar o rosto de um dos meliantes. Também foi deixado um boné, também dos meliantes, que está desenhado, bordado uma caveira, com o nome Harley e o nome do cidadão Davidson. Esse sabe muito. Eu lembro disso, eu lembro disso. A gente não fala de tudo, esse eu tenho certeza que eu não falo de tudo. No boné. Provavelmente de um dos meliantes. Ah, correto. Ah, correto. Não vou duvidar da autoridade. Esse é um detetive de qualidade. Apenas olhando o boné, ele já descobriu o nome do meliante. Meu Deus, mano, não pode ser. Isso tá me lembrando. Uma das primeiras vezes que eu assisti De Volta pro Futuro 2, a mãe do Marty vê ele e chama ele de Calvin. Acho que é Calvin, porque ele tá usando a cueca da Calvin Klein. Ah, isso. Calvin, esse é o seu nome, tá abordado na sua... Não, não é o Mark. Será que eles pegaram o Davidson? Hum, eu espero que a justiça tenha sido feita contra Davidson. Geralmente me sentindo no fim do mundo. Olha só a situação. Isso é do bairro de Peixinhos, né? Moço, licença, boa tarde. Não é aí que passou o Malu. Um monte de coisa acontecendo. Não sei. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma enojeira, a mesma, a mesma, a mesma culeiragem. Tá vendo aí que a multidão de gente passa a pena. O Sidney tá pegando ali, ó, tem um cadeirante tentando se arriscar ali, ó, passando, ó. Não é cadeirante. Cadeirante? Ele não tava... Arriscar ali, ó, passando, ó. Como é que... Como é que é cadeirante, isso aí? Nessa altura que ele tá tentando passar, ele é um cadeirante. Olha só que imagem impressionante. É porque, tipo, cadeirante não é exatamente aquela pessoa que perdeu o... É. É que vive na cadeira, tá ligado? Que usa a cadeira pra muita coisa. Carros, aqueles tipos de caminhonetes também quebrados. Essa outra rua também, ó, tem muita água que fica paralela. Agora vai passar o cara com um pé de bicicleta na cabeça. Do lado direito da tela, ó, o pessoal também tá... Olha lá! Todo mundo ilhado, tem gente que não arrisca... O que que o cara tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Você sai em casa, uma agonia... Deixa eu ver se eu consigo... O que que tá acontecendo? O que que é... Mano, isso aí, mano, tá me lembrando... Isso é um multiverso, velho. Tá me lembrando Dark contra, sei lá... Eu não sei como é que é o nome da cidade, mas dá meia-noite, dá uns brilhos na terra... Tudo acontece naquele mesmo lugar ali, a mina tá vendo o pássaro cair, aí a outra tá passando, o detetive vendo não sei o quê. Bizarro, mano! Meu Deus do céu, as pessoas não podem ver uma câmera, cara. Tentando se arriscar ali, ó, passa... Exatamente, ele tá pedalando, a hora que ela falou cadeirante, eu sei, ué, mas ele tá pedalando. Ai, meu Deus do céu, isso é bom demais pra ser verdade, cara. Essa categoria, que é reportagens que deram errado, é uma das melhores coisas que existem. Mano, as melhores reportagens, reportagem em polvão. Exato. É a melhor, cara. É a melhor. Não, a gente tá buscando um ataque... É, é padrão. Viu a primeira reportagem com o Moral do Fenômeno? Do primeiro gol dele? Não. Falaram com ele ali, tu viu ali? Gol! O goleiro deu mole, peguei, mano, fiz o gol. Aí, cara! Mano, antigamente, acho que você poderia entrevistar no próprio intervalo, ou quando tá com alguma parada no jogo, você podia pegar o microfone e, meu irmão, como é que tá o jogo? Tá foda, mano, você tem essa genuidade, hoje em dia é... Graças a Deus a gente vai buscar a vitória. É, tá difícil, a equipe de qualidade. Na verdade, sabe que a equipe adversária é uma equipe muito qualificada. E sempre assim, ó. Nunca olha pra câmera nem pro repórter. É, entendeu? E a gente tá aí, vai ver o que o professor vai falar no intervalo, pra gente corrigir os erros e voltar pro segundo tempo. Tem três toques principais, que é coçar do atrás da cabeça, limpar o nariz... E mão na cintura. Mão na cintura, fazer isso aqui com a camisa. E é isso, tá buscando, tá buscando. É isso. Eu vou virar, eu vou virar... O único que dribla, que fala diferente, é o Bruno Henrique, que é incontestável, é diferente. E o João Gomes. Entendi. Aí não tem entrevista. Isso foi cruel, isso foi cruel. Isso... Coé, mané, coé, ó, ó. Vai ter filho, hein. Eu é o repórter polícia. Ah, eu é o repórter polícia. Eu tô jogando em algum lugar que tem água. Por quê, por quê não? Deixa eu ver se é bom mesmo, olha. Aqui, quem tem mais 45 anos sabe que isso aqui era bom. É seguro, é? Isso aqui é seguro? Ele já abraçou o meme. Ai, meu Deus, velho. Ele já abraçou o meme. Não, o pior é que se ele cair, velho, ele vai perder o microfone. Mas como é que ele vai computar? Opa! Oi, criançada aqui, é bom! Tem que pegar o Pepe agora. O cara é crime, rapaz, pô! É bom e é seguro. Ok. É seguro. É seguro. Essa segunda aqui não era a era do crime. Ai, meu Deus, ele caiu. Agora ele molhou o microfone, molhou a porra toda. Ah, não, velho. Não é possível. Fone, levanta. Ele levantou o microfone. Ele levantou o microfone. Eu espero que o microfone esteja seguro. Eu espero... Durei o tempo da água entrar no circuito. É. O repórter polícia. Você é uma lenda, cara. Você é uma lenda. A esponha pegou tudo, mas nós pegamos o circuito. De verdade. Oh, ok. Radar SP, ok? 6 e ônibus. Ou melhor, 6 horas... Ou melhor. Mano, isso foi muito aleatório, velho. Sabe o que é o mais bizarro? A gente viu um vídeo parecido do Felca, ou não fala de tudo, e um vai cruzando o outro, tá ligado? Isso é muito bom. Na verdade, os três fizeram um vídeo referente às reportagens. Ok. Radar SP, ok? 6 e ônibus. Ou melhor, 6 horas 11 minutos. 6 e ônibus. Eu não sabia que era comum errar a hora com outras coisas, e esse cara aqui tá rindo, dá pra ver? 6 e ônibus. Ou melhor, 6 horas 11 minutos. Os ônibus daqui a pouco. Viu? Ele salvou, ele salvou. Aham. Os ônibus daqui a pouco. Já meteu o link já, entendeu? Os ônibus daqui a pouco. Esse daqui é o penúltimo vídeo que a gente tem. Isso foi meio agressivo. Eu decidirei isso, ok? Eu seria o juiz da agressividade aqui, ok? Dessa cidade, eu sou o juiz, o júri, e no seu caso, o carrasco. Quero ver quem vai pegar essa, hein? Você explica que o Jayhawk não é uma fantasia, um personagem, e sim uma inspiração para o estilo de vida dele. Não chega a ser um personagem, é mais um estilo que é... Ele tá perseguindo a gente. Aqui, 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 aqui. Falta alguma coisa, vai. Falta mais, falta mais. Ele quer usar de mim, ele quer usar de mim. Ah! É o... É o... O Jayhawk, né? O rock japonês. Tipo, lá, eles alteram a cor do cabelo. É roupa, tipo, meio agressiva, assim. É um pouquinho mais livre. A identificação de... É muito agressiva. É muito... Realmente é muito... Não, você fica assim, caraca, velho. Tipo, porra... Eu sou obrigado a concordar com o Twitch. Foi extremamente agressivo, ok? Eu estou me sentindo muito agressivado nesse momento. Só de olhar essa figura aqui. Ele está gravando um CD, cantando em japonês. Deu até uma palhinha pra gente. Eu nunca me senti tão... Tão agressivado. Como agora, na minha vida inteira. Eu realmente senti bastante agressividade no meu ouvido, principalmente. Mas tudo bem. Tudo sucesso pra você, cara. Por favor, nunca mais canta de novo. Obrigado. Se você chegou até aqui no vídeo, dá o joinha. É só isso mesmo. E talvez considere se inscrever no canal. O que não? Falei um pouquinho errado. Ah... Canal daqui a pouco. É o melhor canal. O que eu fiz ali? Ok, show. Eu sinto que eu já vi esse. Eu sinto que esse é um clássico. Não sei por quê. São a criança e o adolescente. A gente pode falar com ele rapidinho aqui? O que eu fizer? Noel. Alex, então vamos gravar. Noel, vai dar Noel? Você estava agredindo sua filha ou não? Ele quer os dois reais? Meu Deus do céu. Eu dei pause num frame muito específico. O que vai acontecer? O policial é horrível, cara. O que vai acontecer? Tá com medo da KGV, moço. Ai, meu Deus do céu. Por que eu tô rindo? Eu sou um ser humano horrível. Obrigado por assistir mais um Ocean. Ai, meu Deus do céu. Cuidem-se. Nossa, mano. Peraí, peraí. Peraí que eu tô acabado. Caraca, velho. Tem que se recompor depois desse vídeo. Nossa senhora, peraí. Olha o 98. Voltei. Seja bem. Pra quem não sabe.